E a Chapecoense daqui a pouco viaja de Florianópolis para Buenos Aires. Fez ontem aí no começo da noite o último treino em solo brasileiro antes da viagem para encarar o time do Papa pelas semifinais da Sul-Americana. O repórter Diego Antunes e o cinegrafista Maurício Salles estiveram na Arena Condá para acompanhar o trabalho dos jogadores. No campo, clima de total otimismo. De um lado, Caio Júnior batendo bola. De outro, atletas descontraindo enquanto aguardavam o chamado do técnico. De repente, pessoal, chega aí! E lá foram todos ouvir os recados importantes antes do treino com bola. Momento de tirar dúvidas, motivar a equipe e deixar os jogadores mais seguros. Já que para muitos a Sul-Americana é a primeira competição internacional da carreira, como no caso do atacante Tiaguinho. Fazendo parte dessa história, fazendo parte dessa caminhada, estou muito feliz, estou muito feliz mesmo. Não só eu, como grupo também. A gente fez um jogo difícil contra o Júnior Barranquilha, onde jogamos em alta intensidade. E domingo, lá, outra batalha, sábado, foi outra batalha lá contra o Corinthians. Não é fácil lá tirar ponto deles. E agora é pensar na Sul-Americana. As últimas escalações têm sido acertadas, principalmente contra o Corinthians. Mas se elas irão se repetir, se os jogadores titulares vão jogar contra o São Lourenço, é uma incógnita. Até porque o técnico Caio Júnior prefere fazer mistério até a hora do jogo. Eu, como todo titular, gostaria que se mantesse. Mas acho que está na mão do Caio. Ele sabe o que faz. Mas tem certeza que ele está preparando a melhor equipe para jogar. E cabe a nós, quem for escolhido, entrar lá e jogar. Ele passou para a gente que a tendência é manter a equipe que vem jogando, até para dar sequência. E a gente espera que eu possa ter mais uma oportunidade de jogar e corresponder como eu venho correspondendo. Mas como a composição do time de sua santidade será um mistério até a hora do jogo, Caio Júnior também decidiu não confessar nada sobre a escalação, pelo menos por enquanto. Até porque, numa época de tantas missões dentro e fora do país, não basta ter fé. É preciso perseverar. E disso, depois de todos os acessos e da campanha de permanência na Série A, a Chapecoense sabe bem o que precisa fazer. Primeiramente é concentrar, é um jogo importante para nós. Começa mais uma batalha. É ter consciência que é um jogo de 180 minutos, que não vai acabar lá. E tem que estar preparado para o jogo, saber que vai ser um jogo difícil. Mas é ter consciência que vai ter o jogo aqui em casa. Então, entrar tranquilo, focado, mas com responsabilidade para que a gente possa trazer de lá um bom resultado. Amém. 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 Amém.